Simplicidades de caipiras. O Dinucci apareceu em Guaratitanga, montado numa motocicleta daquelas antigas que explodiam mais com metralhadoras. Parou na porta de uma confeitaria, o pessoal se aglomerou, inclusive o coronel Gregório. Então diz o Dinucci, Está vendo, Orna? Questa que é boa. Quando está parada, não come nem milho, nem capim e nem alfato. É, mas só de porva quanto não vai. Outra, Uai, compadre, agora que estou vendo você de luto, é verdade, pois sinto muito o seu trabalho, agradecido, mas quem foi que morreu? Foi o Dinucci, meu filho. O Dinucci morreu? Morreu. Esse mundo não vale nada, quem ia ver dizer que o moço que estava vivo ia morrer? É verdade. Você chamou o doutor? Não foi preciso, ele morreu por si mesmo. Mais outra, mas também para ter sorte que nem italiano está para ver. italiano planta, peregoio, naso de minduim, são trabalhadores e sabem escolher terras, a questão é essa. Isso sabem, tanto que eu sempre digo que italiano é padrão de terra boa, sabem ganhar. Isso é verdade. Tem algum que garra no cabo da inchada, três, quatro anos, junta uns cobre, bota uma venda na beira da estrada, faz uma capela fronteiro, bota um santo drento e toca fazer festa. O santo chama o povo, e ele chama o dinheiro do povo. Dali a pouco tempo, já são tudo comendador. Mas nós brasileiros, nós não temos sorte. Olha, eu vou lhe contar, o Zé Lameu a juntou um dinheirinho e ponhou a venda na encruziada da cruz das armas. Um ponto especialidade de debão. Ganhou muito e gastou tudo naturalmente. Pua, brasileiro não tem sorte. Toda festa que ele fazia virava em trateira grossa. Aquilo era a cacetada de timino, piolho e facada de Intel S. Parecia cada caboclo louco, que arrancava aquele revolvão 44 e gritava, eu não mato mais alédio, lá vai fogo no dedão. Não fazia voar dedo dos pés de caboclo a bala. Aquilo era só, lá vai fogo na peçanha, e lá vai pagar. E então? Então o seu delegado virou e disse, não há mais festa na Santa Cruz das Armas. E o Zé Lameu, no outro ano ele apareceu na delegacia e pediu, seu doutor, eu queria fazer uma festinha de Santa Cruz, lá na Cruz das Armas, não dou licença. Toda festa lá termina em vírus, borladas, facadas. Doutor, dessa vez garanto que não acontece nada. Eu agaranto a ordem, o primeiro desgraçado que tiver com parte de brigar, lá eu taco a faca.